A EMATER, enquanto instituição filantrópica, está sempre preocupada em amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos meios de realizar projetos de ação social é através da doação de alimentos coletados para classificação. A nossa equipe foi conhecer como funciona esse processo. O trabalho de classificação de alimentos consiste na análise da qualidade dos produtos consumidos no dia a dia. A EMATER participa deste processo através da coleta do material produzido pelas principais empresas alimentistas da região. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Vamos fazer uns alimentos aqui para auxiliar a entidade a atender. E após a verificação de qualidade, realiza doações mensais das amostras coletadas. E após a análise, esse produto fica sob nossa guarda por um determinado período. São produtos de qualidade, que estão aptos ao consumo, que mensalmente a gente cede para essas empresas. Bom, a nossa instituição é uma filantropia, tá? A gente praticamente vive de doações da comunidade em geral. Hoje, na nossa instituição, nós temos 55 crianças, né, da faixa etária de 3 a 6 anos. E são, assim, ó, crianças muito carentes. Que vivem, né, nos bairros da nossa cidade de Pelotas. É Getúlio Vargas, Navegantes. Então, é o tipo de criança que a gente recebe aqui. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças, atualmente. Crianças desabrigadas, sem famílias. E também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da E-Mater é bastante importante, porque eles ajudam com a alimentação das crianças, né? Com arroz, que é um componente bem importante na nutrição deles. E a ajuda deles é mensal. Então, é muito importante e colabora muito, né, com a alimentação das crianças. Que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Mas tem um ingrediente especial que não pode faltar de jeito nenhum na refeição. Arroz Se não fosse o arroz de cada dia, né, pra gente poder alimentar essas crianças aí, eu não sei o que seria. Então, assim, toda ajuda que a E-Mater manda, né, todo mês do arroz, é de grande importância pra nós aqui, né? A gente consegue fazer uma comidinha bem gostosa aqui pra nossas crianças. Todo mês, né, tem a E-Mater liga pra nós. A gente vai lá, busca o arroz. Quando a gente não pode, a E-Mater vem aqui e nos traz o arroz. Então, é de suma importância. Eu tô aqui com o Estevam, de 5 anos. Estevam, o que que tu mais gosta de comer aqui na escola? Ah, eu gosto de comer, tipo, alface, tomate, arroz, feijão, batata palha, serbanofe. E costuma repetir bastante ou não? Sim, quando eu fico mal, eu não repito, mas quando eu não fico mal, eu repito. Para que o alimento doado chegue até a mesa das instituições, é necessário que ele passe por um procedimento extremamente delicado. Bom, a gente tá aqui no laboratório e o André agora vai nos explicar como é que funciona o processo. Rafael, conforme eu te falei antes, é feita a coleta na indústria, a gente se desloca pro nosso laboratório. E aí que vai ser dado realmente o início de classificação. O primeiro passo, então, é a divisão e a mistura da amostra que o Ederson vai fazer aí, que é o processo que a gente chama de quarteamento da amostra. É um processo que, ao mesmo tempo que o produto tá sendo separado, ele vai sendo misturado. Pra que a amostra de análise, que realmente vai ser analisada, mantenha a homogeneidade do lote. O qual ela está representando. Feito isso, Rafael, a gente pesa 100 gramas na balança semenalítica e aí a gente vem pra proceder a separação dos grãos inteiros e quebrados. Coloca no trê, coloca no equipamento e faz a separação mecânica dos grãos quebrados. Esse equipamento fica funcionando por um minuto, que é o tempo que ele tá regulado pra fazer a separação. Após esse tempo transcorrido, esse produto, então, vai pra mesa de classificação, aonde o colega que é classificador vai fazer a separação dos defeitos. A partir do resultado, do percentual que esse produto tiver desses defeitos, ele vai ser enquadrado como tipo 1, como tipo 2, de acordo com a qualidade. E vai ir pro mercado. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade tá garantida a segurança e a qualidade do alimento, que tá indo até a mesa do consumidor, a gente também, a empresa, a Emater, também tá fazendo a sua parte social, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco de vulnerabilidade alimentar. Mas o que você prefere, comer doce ou comer a comida aqui da escola? A comida aqui da escola, porque é muito deliciosa. A comida aqui da escola, porque é muito importante para as entidades queīm com으�... ... ... Legenda Adriana Zanotto